Fala galera, beleza? Antes de começar, eu quero falar pra você que se você não tá seguindo lá no StreamCraft, tá vacilando O link tá aqui embaixo na descrição, tá rolando torneio, valendo gift card, mano, sempre que possível eu faço um Então não vacila, segue aí, o link tá na descrição E aí Clashers, beleza? Abrindo Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, eu acabei de fazer aí, participar com o Decão da narração da CRL da América do Norte E eu quis, é claro, trazer pra vocês uma coisa que eu achei demais nessa transmissão Bom, é o seguinte, vocês tão vendo que eu tô aqui no meu Clash com a área, aqui na minha conta Acabei de abrir o baú, o saquinho ali da guerra que eu fiz agora, que eu participei agora E ganhamos um token épico agora, eu tava abrindo, preparando pra gravar E aí já veio esse token, eu falei, ah, agora para tudo, eu vou começar a gravar a partir de aqui Então, ganhamos um token épico aqui galera, já preparando pra gravar Isso é muito bom também, é a sorte da gravação hoje, viu? Bom, épica, token épico, vamos trocar uma cartinha da hora Tá aí ó, conseguimos finalizar Essa foi a guerra que eu participei aí rapaziada Então, ficamos em terceiro, mas pra mim valeu a pena porque eu ganhei um token muito legal Bom, já tô aqui preparado pra próxima guerra, se precisar de mim o meu clã pode contar comigo Mas é o seguinte, hoje nós vamos testar um deck muito maluco, ó Tá aqui o meu token épico, show de bola, um token épico muito top Mas é o seguinte, hoje a gente vai testar uma coisa muito legal que eu vi Que foi um deck do Adrian Piedra, que surpreendeu todo mundo No rei da mesa, conseguiu levar contra o jogador da NRG Ele levou de uma forma espetacular jogando com um deck de Spark, mano Bom, vamos abrir aqui antes esse baúzinho grátis aqui, coletar aqui também Ganhar mais cinco aí pra missão Tentando chegar ali pra poder abrir aquele baú lendário Faltam três cartas pra eu poder ganhar mais uma missão aqui, ó Completar mais uma Mas tá tranquilo, não tem problema, vamos abrir isso aqui, vai A gente já completa logo, vai Abrir esse baú aqui de prata, completamos a missão Vamos coletar ali, mais uma missãozinha Já abriu ali, ó Mais uma missão pra gente poder fechar Então é isso, vou deixar até abrindo aqui já um baú de ouro Porque como tá à noite, não tem problema A gente já deixa abrindo aí, acorda ali manhãzinha Tá tudo lá tranquilão, liberado Bom, e o deck é esse aqui Para de conversa, Bruno Clash Deck é esse aqui gigante Spark, que deu show Fantasma real Mega servo Também tem goblins lanceiros Tem aí os morceguinhos E aí, de feitiços tem o zap e a bola de fogo Se vai dar certo, eu não tenho certeza Não dá pra saber, mas vamos ver, rapaziada Bom, pra poder conseguir montar esse deck aqui E jogar no desafio Eu vou precisar aqui abrir um desafio Eu vou abrir um desafio do clássico Porque eu não tô com gemas aqui Pra poder abrir um desafio É, um grande desafio, né Mas dá pra dar uma ideia se esse deck vai funcionar aqui Antes eu vou comprar aqui, ó Tudo que tá aparecendo aqui Vamos pegar tudo que tá aqui na loja Pra gente ver se ajuda também A trocar cartas A poder Completar aí as cartas pro nível mais alto Tá aqui, ó Comprei tudo que era possível Menos a Spark, que é 40 mil Não quero gastar por enquanto Bom, vou jogar agora Vamos ver o que vai acontecer Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Eu não vou cortar Vai ser diretão Vamos ver se esse deck aqui funciona na minha mão também Ou se o Adran é animal E conseguiu a vitória Porque o cara é realmente Ozica Vamos lá então E vamos testar aqui Ver se tá tudo ok Vamos lá Deck de Spark com o Gigante Nunca joguei com esse deck Então, pra mim aí Eu já joguei com decks parecidos Mas não essa formação Achei bem interessante também Tem aqui o Gigantão Vamos lá Saímos com o Gigante na mão Então vamos aproveitar aqui também, né Vamos lá Aquele Golem também, né Vamos lá Vamos botar aqui do outro lado ali o Fantasma Real E vamos ver o que vai acontecer a partir de agora Dá uma zapada ali Pão Zap nele ali também Já vem aqui colocar meus morceguinhos Hum, ele ativou a própria torre Ele ativou a própria torre ali, hein Ele ativou a própria torre E vamos dar um dono ali de novo E vai tentar ali Acabar com tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Acabou ali com Boa, beleza Show de bola Poderia ter aqui um Um Gigante aqui na frente Poderia Mas não tem Então tá tranquilo Não tem problema não A mocinha aqui mesmo Vamos com o dono ali pra cima Daquele bebê dragão Tentar finalizar ali também E ele já ativou a torre dele, né Então Não sei Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vamos colocar aqui de novo O nosso Gigante Vou tentar fazer uma doideira Se ele colocar o Golem dele lá do outro lado Eu vou com tudo pra cima Com o meu Spark Colocar o Gigante aqui desse lado E vamos tentar fazer um combo Pra ver quem que vai levar primeiro Vamos lá então Colocar o meu Spark aqui atrás Ele vai ter que dançar desse lado Vamos ver o que ele vai fazer E como o nosso deck roda muito rápido Pode ser que isso aqui dê bom, né Vamos ver então o que acontece Coloquei aqui meu Fantasma Real Meus Goblinzinhos Vão ser colocados aqui também E aí a gente vai colocar aqui Os nossos Morceguinhos Vamos ver o que vai dar ali Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vai dar dolo lá Já foi ali Estourou Beleza Hummm Nosso Gigante não chegou É, não deu muito bom não, rapaziada Não deu muito bom não O moleque realmente é zica da balada Vamos lá Vamos tudo ou nada Vamos pra cima ali Tentar colocar meu Gigante aqui na frente E aí a gente vai pra cima com tudo Ele vai colocar Golem Hummm Não colocou não, hein Não colocou não, hein Vamos colocar aqui Nossa bola de fogo ali em cima Pou Pou Hummm Ele puxou tudo Ele tem bastante cartas ali Pra atrapalhar a gente, né Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Zap aqui em cima de tudo Pra dar aquela travada Vamos ali Tentar Última chance ali A última chance Pra tentar conseguir com tudo Ir pra cima ali Vamos colocar aqui nossos Morceguinhos Já acabou ali Aquela Aquele punch do outro lado Já vai dar certo Vamos dar o travado aqui Hummm Nem precisava Nem precisava A gente Ai Eu ia falar que a gente ia levar aquela torre Mas por enquanto não ainda Ainda não Ainda não Já vamos levar aquela torre lá, hein Já vamos levar aquela torre lá, hein Agora Eu preciso do meu Spark aqui Levamos aquela torre Levamos aquela torre O Golem Não Vai conseguir Tá dando ali Ganhamos a partida, rapaziada Ganhamos Na Estrategia A gente foi pro tudo ou nada Do outro lado Do lado esquerdo E o Golem dele Não chegou aqui na torre Ele realmente Vacilou, né Vacilou Deu uma vaciladinha E conseguimos a vitória Com o deck do Adrian Piedra Foi ótimo Foi um jogo maravilhoso do Bruno Não Mas foi aí na doideira, né O cara colocou o Golem do outro lado Eu fui com tudo pelo outro lado Ver se ia dar Vamos lá Vamos jogar mais uma então Vamos ver se a sorte Continuou ao nosso lado Ou se parou por aqui, né Chega de sorte Vamos ver, vamos ver agora Gigantinho aqui desse lado E vamos começar a doideira Vamos lá Agora acalmar E jogar mais uma, né Bom Vamos ver o que vai aparecer Vamos deixar ali pro final Mais um Golem Só tem Golem, meus amigos Só tem Golem Que doideira Vamos ver o que vai dar pra fazer ali Eu coloquei meu Golem ali Vamos ver o que vai fazer Já colocou Ih, já mandou ali Ninguém gosta de enfrentar um Golem, né Ninguém gosta Vamos lá Vamos ver o que vai aparecer ali Vamos lá Botar ali agora O nosso amigo Mega Servo Já deu dano ali Conseguimos Já demos ali bastante dano Vamos ali agora Começar A defender Aquela torre Tudo aqui, né Tudo mais Vamos colocar nosso Gigante aqui na frente Pra já tentar segurar É, ó Tinha mais um Mais... Hum, ele vai pegar Meu... Meu... Meu Spark Não, não, não Bola de Fogo Tá, vamos dar dano ali Vamos dar dano ali Com o nosso Gigante Demos um dano Tá bom Demos um dano E estamos dando ainda, né Estamos dando ainda, na verdade Vamos colocar aqui nosso Fantasma Real Colocar meus Goblezinhos ali Pra ajudar também E a gente conseguir Defender tudo aqui, né Então essa bandida já foi pro saco E a gente vai no contra-ataque Dá uma zapada aqui Zap dele É, nem precisava Esse zap aí foi bem Sem noção, né Foi bem sem noção Mas tá bom, né Tá bom Vamos colocar aqui na nossa Nosso Mega Servo Tá bom Nós seguramos ali, né Seguramos ali Bom, vamos começar de novo Vamos esperar ali Começar de novo, né Tá valendo, tá valendo Vamos pra cima Tem golem daquele lado Então a gente tem que ficar ligado Podemos tentar fazer uma doideira? Podemos Mas... Será que vai funcionar? Não sei Fantasma Real aqui Se ele colocar ali O... O... O mago Ele vai provavelmente perder, né Ah não Ele colocou o mago atrás Tá certo, tá certo Vamos botar aqui Nossa bola de fogo ali E ali Usa a beira Pra acabar com aquele Nosso amigo E aqui a gente vai tentar segurar Também com o Spark Também com o Spark Vamos lá Vamos procurar aqui Colocar aqui o abelizinho Os lanceiros Boa Estamos tentando se virar ali Levamos uma torre Estamos tentando segurar Pra não tomar tanto dano ali Já vai levar ali Já vai levar ali E vamos com o gigante aqui na frente Ele tá com o golem ali também Trinta segundos Pode ser que isso aqui dê muito bom Pode ser que isso aqui dê muito bom Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Coloquei ali do outro lado também O meu Fantasma Real Ele vai precisar defender de um lado E aí, o que faz? Defende, ataca O que faz? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer ali agora Vou dar uma zapada ali Pra tentar levar aquela torre Pode ser que a gente leve a segunda torre Meu amigo Esse deck é tipo Zika É tipo Zika, meus amigos Conseguimos mais uma vitória Conseguimos mais uma vitória Não tem jeito Segunda vitória Com o deck do nosso amigo Adriel Piedra 2x0 agora, hein galera 2x0 agora Foi realmente algo Espetacular Você pode usar a Spark Só pra defesa Ou pode usar a Spark Apoiando no ataque Rapaziada Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido demais, né O deck aí do Adriel Piedra Realmente fez sucesso Espero que vocês curtam E se você curtiu Não esqueça de testar esse deck Vai que você se adapta a ele Eu gostei E vou jogar um pouquinho a mais Vou tentar fechar esse desafio Com o deck do Adriel Piedra Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já deixa o like Explora aí o like Se inscreve no canal Apoia aí a gente Pra gente poder chegar aí a 950 mil inscritos Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui!